E ae galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em Wolfenstein The Old Blood para mais um Gameplay. No último episódio a gente teve aí que salvar ou o Kessler ou a Annie. Eu escolhi salvar a Annie e o Kessler morreu zombificado, né? Fazer o que? Isso acontece. E agora nós vamos dar continuidade aqui. Então bora lá, pegamos um monstrengo aqui. Jesus! Sai da frente! Vai pra cá que tem aqui. Hum, peraí, peraí, peraí. E aí, Krocutus! Tchau! Tchau! Porra, eu não consigo passar por conta do carro, serião. Eee, passei. Bora. Ok, vamos sair do brinquedo. Mata o zumbi seu idiota. Vem, vem, vem. Morre. Vai tomar banho. Tem vida aqui, boa. Coletinho. Ok. Ai pera ai, preciso passar o nariz gente. De boa. Tem zumbis. Não, mas é bala. Facosa. Hum, adicionado. Ok, vamos lá. Abrimos o portão. Open the gates. E aqui? Conecionado. Vamos lá agora. Jesus. Porra, vocês não desistem mesmo hein. Minha vez, minha vez. Aeee. Tchau moleque. Cidade velha. Jesus. Tchau moleque. Vamos lá. Portão. Pelo visto aqui, eu tenho que deixar ele. E partir no P2. Odeio isso. Uou, uou, uou. Deixa eu ver aqui. Não, eu quero arma. Ok, já foi metade. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Um chacolete. Todas as paradas que a gente precisa para sobreviver. Vida. Munição também né. Chave. O que? Olá? Você me ouve, senhor PJ? Eu ouvi você. Eu acho que eu encontrei um amigo. Ela está ligada dentro dessa grande casa. Aqui está o caminho de trás. Eu vou salvá-la. Apenas... Não há tempo, senhor PJ. Eu tenho que ir. Apenas cuidado. Aqui a gente consegue passar. Não. Ah tá. Chave do portão. Porra. Serial mano. Ok né. Não tem uma escolha. Oh Zumi. Tem muito zumbi aqui mano. É muito, é muito. Oi? Ah tá. Já sei onde é o objetivo. Eee. Bala. Vida. O bom que tem vida em todo lugar aqui. O que? Isso aqui vai ser útil pra caramba. O que? Vamos lá. Traz munição. Granada boa. Aqui a gente nem passa. Eita. Ai. 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 Eu tenho que abrir essa parada. Puxa. 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 Bora! Caracinha estresse hein! Vamos! Ok! É, achei que aqui a gente vai ter que sair de novo. Negócio chato, eu tô ficando sem bala! Ah, eu consigo detonar aquilo ali? Então por que que eu tô perdendo tempo aqui? Vai dar frente! Hum, boa! Ah, isso não é bom! Hum... Cara, não é uma boa ideia! Bom galera, então terminamos o capítulo 7. Bom galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!